Mercado Pecuário Infelizmente, nos últimos dias, não há como falar do mercado das carnes sem citar o caso do mal da vaca louca, confirmado no estado do Pará. Mesmo o governo brasileiro tendo agido rapidamente, já é possível ver o mercado ressentindo o embargo promovido pelo governo, principalmente a retenção de envio da carne de gado à China. A situação abre espaço para as demais proteínas internacionalmente, suíno e frango. O consultor Vlamir Brandalize acredita numa queda das exportações neste mês de março. O setor da carne ainda continua juntando os cacos, com relação à questão da vaca louca, que deu uma parada geral no boi, mercado do boi ainda totalmente acomodado, o setor ainda não sabe que rumo toma, esperando para se posicionar. indicativos das posições do boi na faixa de 270 reais, 280 não pega mais, aponta a maioria das posições no mercado de boi normal de São Paulo. Mercado acomodado, esperando para se posicionar. Mercado AB3 também frágil, no caso do spot, abaixo de 280, o março chance de 290 acima para março e abril, mais lento nos negócios. Agora o mercado acredita, vamos ver os números que vem aí, que os embarques seguiu, né? Vamos ver o que agora com essa paradeira de embarque dos últimos dias, os números finais do boi, né? Há apostas que tem que passar de 120, 130 mil toneladas embarcadas agora no mês de fevereiro. Fevereiro do ano passado foram 158,5 mil toneladas. E as apostas são que mesmo com o bloqueio da última semana de embarques, aí principalmente para a China, ainda tenham sido embarcados aí durante o mês mais de 120 mil toneladas. Esse é o que está se esperando aí do boi, que deve ter uma acomodação e queda forte de embarque agora no mês de março, em função dessa questão da vaca louca aí. Isso acomoda os negócios. Com relação ao frango, o frango seguia bem na exportação, embarques aí fluindo. Agora as apostas são para ver os novos números aí da SESECs. Se realmente fechou aí em faixa de 330, 340 mil toneladas no mês de fevereiro, que é a expectativa de fechar o mês, sendo que o ano passado foram 339,4 mil toneladas. O frango tem indicativos aí que deve estar perto de 720, 730 mil toneladas acumuladas na exportação, frente à faixa de menos de 700 mil do ano passado. O frango já começa o ano aí com números mais fortes que o ano passado na exportação e mostra boa expectativa para seguir, né? O frango brasileiro segue como sendo o mais barato do mundo, mais competitivo, melhor qualidade, todas as vantagens. E continuamos sem problemas com a gripe aviária. Isso vai dando fôlego aí para o Brasil se destacando aí no mercado internacional do frango, né? Então vamos controlar a questão da crise aí da gripe aviária, que está circulando o mundo e, por enquanto, aqui bem controlado. Esse é um fator positivo aí para o frango brasileiro, que o Brasil é o maior exportador mundial. Suíno, Suíno também querendo ganhar espaço na exportação, aí agora principalmente em função aí que abre esse espaço aí com a limitação de embarques aí da carne bovina. Suíno apostando aí que deve fechar o mês de fevereiro aí perto de 65, 70 mil toneladas, pelo menos, acumuladas no mês de fevereiro. E com isso estaria aí acima de 135 a 140 mil toneladas, janeiro e fevereiro, mais de 140 mil toneladas, frente a 130 mil de janeiro e fevereiro do ano passado. Suíno olha o mercado internacional com bons olhos para seguir exportando forte, né? Suíno querendo crescer aí nos embarques aí nesses próximos meses. Há um espaço para isso, porque a carne suíno brasileira tem boa aceitação no mercado internacional, é bastante competitiva, é uma carne barata para o mercado. Temos espaço para seguir crescendo a nível global. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? He, 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 he! Você já é parceiro do Paracato Rural? Siga as nossas redes sociais, pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, e aí vai, outros aplicativos. É só você pesquisar por Paracato Rural no seu aplicativo favorito. O nosso site também espera você. É só você ir lá e cadastrar o seu e-mail para receber as notificações de novas publicações. Você também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, marcar o Paracato Rural nas suas publicações. E se você puder, seja um apoiador financeiro do Paracato Rural com qualquer valor via Pix. Você é empresário, anuncia a sua empresa aqui conosco, no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Assim você estará contribuindo com o Paracato Rural para a gente poder estar trazendo aqui as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online e ainda pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe, hein? Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural www.baracato.com Vem com a gente em toda a região Para o seu programa Paracato Rural